Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Ela fuma, ela bebe, cai pro baile de favela que a menina se divente Ela fuma, ela fuma, ela fuma, ela bebe, quando vai de camarote é cuso, pago pelo chefe Quando vai de camarote é cuso, pago pelo chefe Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a ponte do funk porra Conheci uma menina que gosta de beber música Só o uísque é de ler bastante O Naguili junto tá no bairro, tá na praia, com as amigas ela desce Ela fuma, ela bebe, ela fuma, ela bebe, ela fuma, ela bebe Quando vai de camarote é cuso, pago pelo chefe Ela fuma, ela bebe, ela fuma, ela bebe Quando vai de camarote é cuso, pago pelo chefe 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 Legenda por Sônia Ruberti